Vamos começar, pessoal? Então, bom dia para todo mundo. Eu sei que vai chegar gente depois ainda, né? Hoje em São Paulo está chovendo, é complicado. Eu queria dar boas-vindas para todo mundo que está aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez neste nosso último encontro de 2018 aqui dos pediatras. Ano que vem a gente tem mais. E eu queria aproveitar e pedir desculpas poucas pessoas da nossa equipe de pediatria do CRT hoje. Infelizmente, gente de férias. E principalmente a falta da Daniela hoje por motivos de saúde, mas que o ano que vem ela vai estar aqui presente com vocês. Então, não se preocupe que ano que vem a gente está com a Tânia aqui de novo. Eu queria aproveitar e agradecer o pessoal da GVS, que hoje nós temos bastante gente do GVS também. E falar que a GVS também está se movimentando. Os nossos interlocutores de DST-AIDS estão aí. E eles estão fazendo as capacitações regionais. Eles já estão ao suficiência. Eu queria dar parabéns para a Sheila, que a gente já viu o que fez. O pessoal, eles estão dando conta, vão dar conta. E nós juntos vamos enfrentar essa questão da sífilis. Hoje é sífilis. Todo esse tempo que vem nós já vamos com HIV. E no último do ano, nós vamos falar da sífilis congênica, né? E da gestão de concífilis. E aproveitar que a gente vai ter o evento no dia 29 e 30. Nós vamos lançar um EAD nesse evento, né? E também a Xenia lembrou que o pessoal da pediatria, da Sociedade Paulista de Pediatria, também está lançando um. Nós vamos estar gravando amanhã. Então, amanhã também, o pessoal da pediatria, a gente vai ter uma gravação com o chat e tal, da Sociedade de Pediatria, junto com a Sogest. Porque nós estamos fazendo o Outubro Verde, que é o outubro da nossa mobilização contra a sífilis. E eu queria aproveitar e chamar agora a doutora Maria Clara também, que hoje está presente com a gente. Pelo menos é a última do ano. A Clara veio, está presente, também vai estar falando aqui com a gente. E dando as boas-vindas. Bom, é a última do ano. A gente queria agradecer muito a nossa equipe. A equipe... Cadê o pessoal do Hospital Dia, gente? Cadê? Vem cá, por favor. As meninas do Hospital Dia, o pessoal do Hospital Dia. Esse pessoal aqui é um pessoal que é lá do CRT, é da equipe de pediatria. Por favor, vocês aqui com a gente. São responsáveis para a organização de todo o processo durante este ano. Aqui, vão aqui vocês também. É muito importante. Essa equipe é uma equipe muito batalhadora. A gente que trabalha no sistema único de saúde tem que valorizar a nossa equipe. E nos valorizarmos neste momento. Acho que, falando de vocês, com muito carinho pela organização desse processo durante todo este ano. Agradecendo a Dani. Falando para cá, a importância da gente estar bem articulado. O Valdir está aqui com a gente hoje também. Eu queria dizer que essa equipe é muito especial para a gente. Essa equipe, durante este ano, organizou todo este processo. E a equipe do treinamento também. Pessoal aqui do Cominti. Cadê o pessoal do Cominti aqui? Por favor, pessoal do Cominti. Já que a gente está aqui... Eu sei que vocês estão travando, mas eu queria muito falar da importância de vocês, Daniel, Denis, também estarem aqui com a gente, registrando este processo. Dizer que vocês são também muito especiais. Vem para cá, Carmen. Vem aqui junto. Vem aqui. Aqui que você tem que sair na foto. Para sair na foto. Eduardo, venha para cá. Edu, venha para cá também. Edu também. Vem para cá, Edu. Registra aí. Eu estou comentada para a prosperidade. É. A gente tem que registrar. Porque nós estamos aposentando. E também esse pessoal aqui é aquele que faz a diferença dentro do CRT. Então, eu queria agradecer muito a vocês por esse trabalho durante todo este ano. Dizer que no próximo ano a gente vai continuar. A gente não desiste, certo? Nós aqui juntos vamos continuar qualificando a rede de cuidados, qualificando, atenção, as crianças que vivem com HIV, qualificando as crianças e os adolescentes que vivem com AIDS aqui no nosso estado, discutindo sífilis em todo estado. Nós não vamos desistir. O que pode acontecer ou não no domingo, temos que falar disso. Nós não vamos desistir. Somos profissionais do sistema único de saúde e vamos continuar batalhando e juntos, trabalhando pela saúde da população do nosso estado, nos espaços de HIV e AIDS e também das ISTs aqui no nosso estado. Eu queria agradecer e dizer que a gente continua na batalha e que no ano que vem a gente está junto, contando por todo mundo aqui, tá bom? Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos